E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí prosseguir nossos estudos de mecânica clássica, onde a gente está quase terminando essa parte de referenciais iniciais, mas quase apenas mais um detalhe. Vamos prosseguir aqui para a gente terminar essa partezinha de referenciais não iniciais. Na última aula a gente falou sobre força centrífuga, essa que é uma força fictícia, que é uma força de inércia que aparece quando a gente tenta analisar as leis de Newton num referencial que é não inercial. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a força de Corioli, que é uma força também de inércia que aparece quando a gente tenta estudar as leis de Newton num referencial não inercial. Então vamos seguir aqui. Seguir aqui já na nossa tradicional revisão. Nossa revisão vai até aqui a parte da unidade 1, onde a gente fez um estudo bem rigoroso sobre vetores. Aí até aqui a gente estudou leis de Newton para uma partícula, onde a gente já tinha discutido um pouco sobre referenciais não inerciais. E na terceira unidade a gente falou sobre oscilações. Oscilações harmônicas em uma dimensão, que a gente falou de regime de amortecimento, oscilações forçadas, diagrama de fase e oscilador harmônico em duas dimensões. Depois a gente falou de força gravitacional, a gente falou de campo gravitacional, a gente falou de efeito de maré, a gente falou de força central. Nesse caso a gente estudou aqui uma interpretação interessante sobre a energia mecânica que atua num objeto que está sujeito a uma força central, a gente falou de equação da trajetória e das leis de Kepler. É até bom a gente fazer essa revisão para vocês verem o tanto que a gente aprendeu nessa disciplina, ou nesse conteúdo que a gente está produzindo aqui. Na unidade 5, se eu não me engano, a gente falou de um princípio que eu acho que é muito interessante em física, que é o princípio de minimação, que ele te fala o seguinte, o princípio de Hamilton, que ele te fala que as trajetórias... Se um objeto que percorre uma trajetória num dado fenômeno natural, num fenômeno da natureza, ele percorre essa trajetória tal que esse objeto aqui é minimizado, que objeto que é esse integral dessa função L no tempo. E essa integral dessa função L no tempo, ela tem nome, ela se chama ação, então é um princípio de mínima ação, sendo que essa função L é chamada de Lagrangiana. Estudando isso aqui com os primórdios de cálculo variacional que a gente já estudou, a gente chegou aqui nas equações de Euler-Lagrange, que são equações que nos retornam aí, que dá para a gente estudar as equações de movimento de uma partícula, estudando essas equações de Euler-Lagrange. A gente falou também um pouquinho sobre a função Lagrangiana, sobre a função Hamiltoniana, a gente falou um pouquinho também sobre as equações de movimento de Lagrange e as equações de movimento de Hamilton. Isso tudo a gente falou na unidade 5, certo? Nessa unidade aqui, nessa unidade a gente está estudando referenciais não inerciais. E aí a gente começou falando de quê? A gente começou falando o seguinte, qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é estudar o movimento dessa partícula P aqui em cima, certo? Estou apontando aqui com a setinha nessa partícula P. A gente quer estudar o movimento dessa partícula P com relação a esse referencial S que é inercial e também com relação a esse referencial S' que é não inercial, ou seja, esse referencial S' pode estar acelerado, certo? Essa aqui é a grande diferença do que a gente vinha estudando até então. A gente quer estudar o movimento dessa partícula P com relação a esses dois referenciais. E aí para estudar isso, lembra de quando a gente estudou o movimento relativo? Então quando a gente estudou o movimento relativo a primeira coisa que a gente tinha que estudar era a composição das velocidades, depois a composição das acelerações ou a relação entre as acelerações. E é exatamente isso que a gente fez. Sendo que para estudar a composição de velocidades a gente chegou nessa equaçãozinha aqui embaixo, sendo que Vf, esse termo aqui Vf, é a velocidade de P com relação ao sistema S. Esse V cursivo aqui é a velocidade linear de S' com relação a S, ou seja, desse referencial com relação a esse cá de baixo. Esse Vr é a velocidade de P ou da partícula com relação a S'. E esse ω vetorial R é uma velocidade devido à rotação de S' com relação a S'. Porque esse referencial S' não precisa estar acelerado só em movimento retilíneo, não. Ele pode estar acelerado, ele pode estar rodando, está certo? Ele pode estar com uma aceleração arbitrária. Então a gente encontrou aqui a composição de velocidades. Bacana. Depois a gente foi estudar aceleração, depois de estudar aceleração a gente foi estudar força. Ou seja, o que a gente quer se perguntar? A gente quer se perguntar o seguinte, se eu estiver estudando em dois referenciais inerciais, a força que atua na partícula quando enxergada no referencial S é igual à força que atua na partícula quando enxergada no referencial S'. Se S e S' forem referenciais inerciais. Mas nesse caso aqui, S' é um referencial não inercial. Ele pode estar acelerado, ele está acelerado, está certo? Então qual que é a pergunta que a gente quer fazer? A gente quer fazer a seguinte pergunta. Qual é a força que a partícula P enxerga em S', certo? A força que ela enxerga em S' a gente chamou aqui desse F eficaz, ou efetivo, desculpa, estou confundindo, eficaz, eficiência, eficiência de vacina. Mas esse é. Então a força que P vai enxergar em S' é justamente esse F que a gente chamou aqui de F efetivo, esse F com EFF aqui, esse F efetivo, que é igual a massa da partícula vezes AR. Quem é AR? AR é a aceleração da partícula quando enxergada no referencial S'. Está certo? E essa força que a partícula vai enxergar em S' é igual a quê? Ela é igual a um termo que é uma força resultante real que atua na partícula quando visto de S. Então esse F aqui é a força real, ou seja, a força que está relacionada a interações físicas reais que atuam na partícula P, está certo? Ela está relacionada a esse termo aqui, MR2 pontos, que é esse termo aqui que eu estou colocando na setinha, que é o termo de força relacionado à aceleração translacional de S', porque esse S' pode estar se deslocando aceleradamente com relação a S. Ela pode estar relacionada a esse termo aqui de ciano aqui, que ele é o termo de força relacionada à aceleração angular de S', porque esse S' pode estar girando. Ele também pode estar relacionado à força de Corelli, que é esse termo roxo, e ele também pode estar relacionado a esse termo marrom, que é a força centrífuga. Na última aula, a gente viu, no último vídeo, a gente viu essa força centrífuga. A gente analisou um pouco essa força centrífuga, que é uma força fictícia, eu não canso de falar isso. Força centrífuga e força de Corelli são duas forças fictícias, ou seja, não existe um agente físico real que gere essa força. Elas são forças que surgem, por quê? Porque o referencial está acelerado. Ela surge por conta do movimento acelerado do referencial, tá certo? E o único camarada que eu não apontei, que é esse camarada aqui, que é justamente esse MAR, que é a força que age em P quando vista em S'. Então, a força que age na partícula P, quando vista por alguém que está em S', se vocês lembrarem lá do exemplo do trem, é justamente esse termo aqui em cinza. Então, esse termo aqui em cinza é justamente o termo da força que age em P quando vista em S'. Tá certo? Então, bacana. Então, tentem dar uma pensada em cada um desses termos, tentem escrever isso aqui. Eu tentei deixar colorido aqui, para tentar deixar mais didático, para vocês enxergarem cada terminho aqui, mas tentem dar uma analisada em cada um desses termos. A questão aqui é, esse termo cinza aqui é a força que age em P quando vista no referencial S'. No último vídeo, a gente estudou força centrífuga. Nesse vídeo, nós vamos estudar força de Corioli. E aí, eu deixei aqui em cima, eu vou sempre deixar aqui em cima qual que é a forma da força de Corioli. Força de Corioli é menos 2m ômega vetorial vr, tá certo? Então, eu vou sempre deixar aqui em cima a forma dessa força de Corioli. E vocês estão vendo que a força de Corioli, ela depende da velocidade vr. Vr. Quem é vr? Vr é a velocidade da partícula com relação a S'. Tá certo? Então, vr é a velocidade da partícula com relação a S'. Então, se a partícula estiver parada com relação a S', não vai existir força de Corioli. Mas se a partícula estiver se movendo com relação a S', vai aparecer essa força de Corioli. Tá certo? E desde que o referencial esteja girando também, porque tem esse ômega aqui aparecendo. Mas então aqui, supondo que um objeto está se movendo com relação a um disco girante, nossa ideia é estudar o movimento desse objeto com relação a S'. Então, eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês, que tem dois camaradas, eu vou deixar esse link na descrição, mas tem dois camaradas aqui, e eles vão estar girando e jogando uma bola para o outro. Tá certo? E aí vai ser filmado de cima. Quando está filmando de cima, vocês vão ver que vai ter uma câmera que vai estar parada, ou seja, seria um observador em S, para a gente ver como um observador em S ia analisar o movimento da bola. E também depois vai ter uma câmera que vai estar girando junto com os camaradas. Então, se a câmera está girando junto com os camaradas, é como a câmera estaria filmando como um observador em S' enxergaria o movimento da bola. Tá certo? Então, primeiro, como que um observador em S enxergaria o movimento da bola. Eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu tirar aqui o mudo. Então, a primeira coisa é, como que um observador em S, um observador inicial, vai enxergar o movimento da bola. Aí vamos ver o que vai acontecer aqui. Os camaradas estão lá girando, bacana, todos felizes, uma brincadeira. E aí, beleza, olha lá. Aqui, rest frame. Então, é um camarada que está no referencial de repouso, ou no referencial parado, tá certo? Então, é no observador em S. Beleza? Então, em S. Em S, vocês estão vendo que a bola saiu aqui e percorreu uma linha reta. Ele vai até tracejar essa linha reta ali. Olha lá. A bola percorre uma linha reta. Então, beleza. Conclusão. Para um observador em S, a bola vai percorrer uma linha reta. Tá certo? Essa é a conclusão que a gente chegou aqui. Agora, eu vou passar aqui já para a parte do referencial em movimento. Então, quando a gente tiver aqui, no referencial em movimento, vamos ver o que vai acontecer. Então, agora tem um referencial que está rodando junto. Então, nessa parte aqui, a gente está tentando analisar o quê? A gente está tentando ver qual que é o resultado da observação de um camarada em S' do movimento da bola. Ou seja, alguém que está girando junto com o referencial que vai olhar o movimento da bola. Tá certo? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vocês viram que... Deixa eu até dar uma pausa aqui. Igual o João Kleber, né? Para, 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 para. Vocês viram que para alguém que esteja no referencial inicial, a bola seguiu uma linha reta. Tá certo? Vamos ver o que vai acontecer aqui. O camarada vai jogar a bola. E a bola vai... Ela fez um movimento ali que é diferente na reta. E ele vai até tracejar ali, ó. Olha lá, colocou em camarada lenta e agora vai tracejar esse movimento da bola. E aí, vocês vão ver o que vai acontecer. O movimento da bola não foi uma reta nesse referencial S', tá certo? Por quê? Por conta desse camarada aqui que a gente chama de força de Corioli ou efeito de Corioli. Que é isso que a gente vai estudar nesse vídeo. Tá certo? Essa é a ideia que a gente vai estudar aqui. Beleza? Então, tá. Então, esse aqui eu só coloquei uma figurinha, né? Do que estava acontecendo naquele experimento ali. O camarada, quando joga a bola, esse na esquerda aqui, eu vou até colocar aqui, ó. Esse na esquerda é para um sujeito em S. E esse na direita é para um sujeito em S', certo? Então, aqui para um sujeito em S, observando a bola saindo da mão do camarada. O sujeito em S vai ver a bola aqui saindo aqui em linha reta, saindo aqui do disco, tá certo? Se o outro sujeito não pegar, mas só que vai ver que indo em linha reta aqui. E para o camarada em S', para o camarada em S', por conta do S' estar se movendo, isso é devido ao fato de S' estar se movendo e devido ao fato da bola ter uma certa velocidade com relação à S', tá certo? Que a bola sai com uma certa velocidade. A bola, ela vai sair, vai fazer uma curva aqui para a direita, tá certo? E a curva aqui está sendo para a direita. Isso também é importante. Beleza? Então, esse aqui é um negócio interessante da gente pensar. Porque se vocês fizerem aqui a regra da mão direita, se esse disco está rodando aqui nesse sentido anti-horário, tá certo? Ele está rodando aqui nesse sentido anti-horário. Então, o ômega está na direção de vocês, saindo da tela aí, tá certo? Então, vocês pegam aí ômega vetorial com V, na hora que ele sai da mão do sujeito, o menos ômega vetorial com V vai estar para a direita. Então, a bolinha vai fazer uma curva para a direita. A gente vai analisar isso em outros exemplos aqui nesse vídeo. Então, eu espero que tenha dado para entender essa parte aqui. Então, vamos seguir aqui. Então, a ideia é, supondo que uma pessoa está se movendo, isso aqui é importante, uma pessoa está se movendo com relação ao disco girante, tá certo? Nossa ideia é estudar o movimento deste objeto da pessoa com relação a S'. Então, a pessoa está se movendo aqui, nessa direção aqui, V, R, tá certo? Então, eu coloquei aqui ômega. Então, essa pessoa não está parada aqui mais. Ela está se movendo na direção desse V, R. Então, se a gente pegar aqui ômega, eu não vou fazer novamente a regra da mão direita, porque vai confundir porque o vídeo inverte. Mas, se a gente pegar aqui esse ômega e fizer produto vetorial com esse V, R, vocês vão ver que o menos ômega V, R vai dar aqui para a direita. Então, o movimento dessa pessoa vai ser alguma coisa que vai fazer algo, ela vai sentir uma força de inércia que vai levar ela tendendo aqui para a direita, dado que esse disco esteja girando nesse sentido. Se o disco estiver girando em outro sentido, o movimento vai dar uma força tendendo a pessoa para o outro lado, tá certo? Então, essa que é a ideia. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Porque a gente tem um exemplo muito bom de um objeto que está girando e que tem pessoas ou tem objetos se locomovendo com relação a esse objeto. A Terra, certo? Então, a Terra aqui, esse objeto azul aqui, cheio de água aqui. Então, tem a Terra aqui azul e ela está girando nesse sentido aqui. Eu coloquei aqui o sentido de rotação dela. Então, o ômega está nessa direção. Então, o ômega está nessa direção aqui. Isso aqui é o ômega, tá certo? Então, tem o ômega aqui para cima, nessa vertical aqui para cima. E aí, vamos supor uma pessoa que no hemisfério norte, isso vai ser importante para a gente, vocês vão ver que legal. No hemisfério norte, existe um objeto se locomovendo nesse sentido dessa setinha preta aqui, tá certo? Então, a velocidade dela tangencial aqui vai estar nessa direção. Se a gente fizer ômega vetorial com V, o menos ômega vetorial com V vai dar para a direita aqui, tá certo? Então, beleza. Então, olha aqui, a força de Corioli, que foi o que a gente identificou, a força de Corioli é menos 2M ômega vetorial com VR, tá certo? Ela é menos 2M ômega vetorial com VR. Ela é isso, força de Corioli é isso. Então, esse menos ômega vetorial com V é justamente o sentido da força de Corioli, tá certo? Então, no hemisfério norte aqui, a pessoa tentou andar nesse sentido. A pessoa, o objeto, ou a massa de ar, por exemplo, ela tentou se mover ali nessa direção e sentiu uma força ali para a direita. Aí, vamos colocar o mesmo movimento no hemisfério sul. Se a gente faz o mesmo movimento no hemisfério sul, olha que legal. O ômega, ele está aqui dentro da esfera. Quando a gente bater aqui o ômega com o V, o menos ômega V vai dar nesse sentido para a esquerda, tá certo? Então, olha só. Quando a pessoa tentou andar aqui no hemisfério norte com essa velocidade aqui, nessa direção, o menos ômega vetorial V dá para a direita. Quando ela tenta fazer o mesmo movimento no hemisfério sul, o menos ômega vetorial V dá para a esquerda. Ou seja, no hemisfério norte da Terra, a força de coreioli é para a direita. No hemisfério sul, a força de coreioli é para a esquerda. Isso é um negócio muito legal. Isso eu acho um negócio sensacional. Tentem fazer a regra da mão direita. Eu vou mostrar mais exemplos. Eu só não vou fazer porque vai inverter no vídeo e vai confundir vocês. Mas tentem fazer a regra da mão direita aqui. Vou fazer mais um aqui. Aqui no hemisfério sul, de novo, o ômega está aqui, certo? O ômega está dentro da esfera aqui. E a pessoa vai tentar fazer esse caminho aqui. Então, quando você bater aqui o ômega vetorial com V, vai dar essa direção aqui de menos ômega vetorial com V, tá certo? Então, isso aqui vai dar essa direção para a esquerda. Se você pega aqui um objeto no hemisfério norte, o ômega está aqui. Quando eu bater ele aqui na direção de V, o menos ômega vetorial com V vai dar aqui para a direita. E quando eu fizer aqui no hemisfério sul, de novo, esse aqui é o mesmo desenho, é o mesmo deslocamento. Quando eu fizer aqui no hemisfério sul, eu tenho aqui o ômega dentro da esfera aqui, porque é para cima, furando a esfera. Quando eu bater esse camarada aqui na direção de V, o menos ômega vetorial vai dar para a esquerda. Ou seja, a força de Corioli na Terra, no hemisfério norte, ela é para a direita, no hemisfério sul, ela é para a esquerda. Isso é um negócio muito legal. Então, é isso. Isso é um negócio que eu acho muito legal mesmo. Eu acho muito legal essa ideia do, no hemisfério norte, a força de Corioli ser para a direita, e no hemisfério sul ser para a esquerda. E você tenta fazer esse produto vetorial, que é muito legal. E analisar essa força de Corioli aqui, tá certo? Então, olha só. Essa força de inércia que surge no corpo, que se move com relação a S', então, a força de inércia que surge no corpo, que se move com relação a S', então ele tem que se mover por quê? Porque a força de Corioli, ela tem esse V de R aqui, ele tem que estar com o movimento com relação a S'. Então, olha só. A força de inércia que surge no corpo, que se move com relação a S', é chamada de força de Corioli, e pode ser escrita dessa forma aqui. Essa força de Corioli foi descoberta pelo Corioli, eu esqueci o nome dele completo, mas foi em 1835. Eu conferi a data, que eu não tinha conferido no outro vídeo. Essa força de Corioli, ela só existe no referencial S', porque é uma força fictícia. A força de Corioli, ela não é devida a nenhuma interação física, e ela surge única e exclusivamente pela análise das leis de Newton em um referencial acelerado. Por quê? Porque ela é uma força fictícia, é uma força de inércia, tá certo? Não existe um agente físico que gera essa força, tá certo? A força de Corioli, ela não depende da posição do corpo em questão, mas da sua velocidade VR com relação a S'. E essa força de Corioli, ela é proporcional à velocidade VR e à velocidade angular ômega do referencial S', tá certo? A força de Corioli, ela é perpendicular tanto ao vetor VR quanto ao vetor ômega, e isso vem do produto vetorial. Nesse vídeo aqui, eu ainda não vou explorar tanto alguns efeitos devido à força de Corioli, não, mas no próximo, que será o último vídeo dessa unidade, a gente vai tratar sobre esses efeitos, certo? Então, nesse vídeo aqui, eu quis passar essa alegria, essa graça de ver essa força de Corioli, meio que agindo na conta, na matemática ali, nessa força aqui, por que que essa força aqui ser dessa forma aqui, ela é importante, e essa questão dela ser, pra um lado, no hemisfério norte, pro outro, no hemisfério sul, e isso ter efeitos em ciclones, em erosão de margem de rio, que a gente vai ver no próximo vídeo, isso é um negócio sensacional, isso é um negócio muito, muito legal. Então, fica assim, espero que tenha dado pra entender, espero que eu tenha dado pra passar a alegria de ver essa força de Corioli aparecendo, por que a gente tá tentando analisar as leis de Newton em um referencial não inercial. Não existe um agente dessa força, essa força surge por que é um referencial não inercial, e a gente tá tentando analisar as leis de Newton em um referencial que não é o cenário ideal pra trabalhar com as leis de Newton, tá certo? Só que existem efeitos por conta dessas forças, que a gente vai ver aí no próximo vídeo. Então, fica assim, um grande abraço, espero que tenha dado pra passar a ideia, um grande abraço, falou, tchau!